E no vídeo de hoje, gato, eu vou te mostrar os lançamentos da Embeleze que vão te fazer pirar em 3, 2, 1, vai! Essa que volta! Hey, baby! Tudo bem, bem, bem? Tudo bem, não bem? Então, beleza! Eu sou a Paula Letícia, se você já me conhece, deixa aquele like! E se você ainda não me conhece, calma de parada aqui, se inscreve nesse canal e ativa as notificações pra gente fazer uma amizade sincera, tá? Gata, se você já acompanhou o meu Instagram, você com certeza viu que eu participei do Conecta Embeleze e que teve vários lançamentos de produtos capilares por lá. E aqui do lado eu tenho uma bolsa, que eu vou pegar pra vocês, que não tá nem um pouquinho pesada, imagina! Olha! Meu Deus do céu! Temos uma bolsa, que ela tá lotada de lançamento! Tem muito lançamento aqui dentro! E amiga, olha só, eu passei um terrengue pra trazer essa bolsa de São Paulo pra poder mostrar pra você, resenhar pra você, então por favor, me valoriza! Compartilha esse vídeo, tá? No teu Facebook e no teu WhatsApp, por favor! Vou botar essa bolsa aqui de lado, porque tá pesada, amiga! Tá pesada mesmo, não é brincadeira não! Tem muito produto aqui dentro, você vai ver! Tivemos lançamentos pra todos os gostos, sabores, tá? Pra todo mundo! E tivemos também de cachos! Eu sou uma lisa, que alisa o meu cabelo, mas amo produto pra cabelo cacheado! Meu cabelo ama produto pra cabelo cacheado, se dá muito bem com ele! Então eu quero te dizer que mesmo tendo produto cacheado por aqui, tá? Você que é alisada, pode usar! Vamos lá! Beleza pura! Olha que linda essa embalagem, gente! Olha aqui! A Beleza pura, gente, ela tem 12 ativos que vão garantir beleza dos seus cabelos, tá? Olha, e aqui ela tá dizendo que é indicado pra cabelos enfraquecidos, ressecados e sem vida! Mas não para só no shampoo hidratante e no tratamento condicionante, não! A Beleza também lançou, ó, a nossa máscara de tratamento capilar, a Beleza pura também, que tem os mesmos ativos que ali! E 3 minutinhos somente que você precisa aí tirar do seu dia! Vão sentir o cheirinho, mas não vou contar que eu vou fazer a resenha dela pra você, Gabi! Então, não vou te adiantar, só vou dizer se é bom ou não! É bom! A Beleza também lançou a família Enroladas, que eu condolei a composição dela, condolei os benefícios dela, surtei, amiga, eu surtei! E fiquei super louca pra experimentar e estou muito feliz que eu ganhei toda a família, tá? Família dividida em 3 kits, mas é uma família só que você pode estar mesclando, pode estar utilizando a mesma, o kitzinho, tá? Na mesma cor da embalagem, mas é uma família e você pode adaptá-la de acordo com a sua necessidade do cabelo! Esse daqui, gente, é o azulzinho, ó, a família azul, família Enroladas Azul, e ela tem óleo de moringa, extrato de maçã verde e óleo de amêndoas! Vem xangu hidratante, tratamento condicionante, creme para pentear e máscara turbinada! Amiga, eu não aguentei! Essa aqui, eu já experimentei, tá? E não vou te dar muitos detalhes, não! Eu quero testar os outros pra gente fazer um resenhão! Tu não acha que merece um resenhão? Porque, gente, esses óleos aqui são riquíssimos! Agora temos a família Enroladas, da embalagem roxa! Essa aqui é indicada para as crespas! Pra quem gosta de volumão, hidratação poderosa, de embaraço perfeito! E ela contém óleo de rícino, óleo de coco, óleo de semente de manga! E essa aqui eu tô doida pra testar, gente! Doida pra testar! Óleo de rícino, gente, óleo de rícino! Óleo de rícino, gente! E a família Enroladas, da embalagem verde, é aqui indicada para cacheadas, tá? E ela também gosta de volumão, surta com essa hidratação limpeza divina! E ela contém óleo de abacate, óleo de argan e queratina vegetal! Super reconstrução, gente! Isso aqui, ó, vale o ouro! Toda a família Enroladas, ela contém máscara de tratamento, creme pra pentear, tratamento condicionante e shampoo hidratante, ok? E agora, amiga, você que como eu é apaixonada por babosa, nós temos o lançamento, olha, creme de pentear, nosso finalizador super babosão! Vocês sabem que eu amo essa máscara de tratamento da família Super Babosão! E, gente, eu tô aqui ó, com o coração, se eu pudesse, eu tava testando agora! Porque eu já sei que é bom, eu não preciso nem testar, porque eu já sei que é bom a partir do momento que a máscara é minha favorita! O shampoo e condicionador também gosto muito! E vamos chamar o lançamento de gelatina super fixadora, também da família Babosão! E pode ser usada por lisas e cacheadas, gata, tá? Aqui ó, é que vem dizendo! E o cheirinho, gente, dessa aqui eu vou falar pra vocês, tem um cheirinho bem típico da babosa... O cheirinho dela, você consegue sentir aquele cheirinho bem gostosinho, junto com o cheirinho da babosa também, incrível! E não para por aí não! Também temos, ó, o Day After in Gel, gente! Gente, isso aqui é uma coisa que eu nunca usei, mas vou experimentar, tô super curiosa pra saber se funciona em cabelo liso também, como é que fica! Bem cheirinho também, igualzinho, o mesmo cheirinho, tá? Cheirinho! Esse aqui, vou separar! E esse lançamento, gata, é pra você que já usa aí alguma tintura de cabelo, que usa uma Maxstone e tá precisando reativar a cor. Agora você pode estar reativando a cor sem tingir, tá? Sem agredir o seu cabelo com as máscaras tonalizantes Maxstone. E meninas, eu tô num babado só, porque temos várias cores aqui de máscara, porém ainda não temos a preta. E eu já fiquei sabendo que embeleze já tá aí, né, mexendo os pauzinhos pra trazer a máscara preta. E lembrando que essa máscara é tonalizante e é compatível com todas as químicas, inclusive a Enê. Agora, sabe o que é que acontece? A gente que usa, né, tem o cabelo escuro. Então, a máscara não vai pegar a cor, tá? Então se você usar colorida, não vai pegar a cor. Mas se você é amiga, que é alisada, que assiste esse canal pra pegar essas dicas aqui, que eu sei que tem muitas meninas de outras químicas que assistem esse canal, e você colore seu cabelo, ó, agora você pode estar aplicando aí o tonalizante e não precisa mais ficar retucando só com a tinta, ó. Você aplica sua tinta uma vez no mês e depois mantém a cor com essa belezura aqui. E falando em Maxstone, falando em tingir os cabelos, a embeleze também, ó, é pioneira num lançamento que eu tô louca pra testar, amiga. Isso mesmo, louca pra testar isso aqui, ó. Olha só, amiga, isso é um primer de cabelo. Um primer. A gente não usa primer pra poder ficar com a maquiagem bem viva, né, bem pá. Agora você pode fazer isso também com a sua tintura. E o mais legal que é compatível com todas as químicas, esse primer, você, né, gata, que tem cabelinho branco, pode estar utilizando ele. Antes de utilizar o quê? A sua natucor, gata. Isso aqui, ó, eu tenho que testar, amiga. Eu tenho que testar isso aqui. Vocês querem que eu teste? Me conta aqui embaixo. Me conta aqui embaixo o que vocês querem que eu teste primeiro, que é muita coisa. Também tivemos o lançamento aqui, ó, do ativador de cachos, finalizador dos meus cachos de cinema. E, amiga, tu sabe que é uma das minhas linhas favoritas, essa daqui, ó, pra nutrição. Meus cachos de cinema. Eu indico pra tu que é cacheada, pra tu que não é cacheada. Pra tu que faz alisamento, pra tu que não faz alisamento, fica no cabelo natural. A linha é muito boa. Ora, aquele momento de ostentação, né, amiga? Porque precisa, em verdade, muito obrigada por dividir comigo essa emoção de receber esses eneis maravilhosos, maravilhosos. Ó, gente, que é a Renata. Estou aqui com os meus eneis. Ó, a preta azulada. Quero ser capa. Não tá eu. Eu amo meus eneis, gente. Esse e o Pelúcia Prêmio são os meus, né, queridinhos. Mas eu gosto de todos os outros também. Vocês me vêm usando bastante lá no meu Facebook, né, ao vivo com vocês lá, toda segunda-feira. Confere lá, às duas horas. E por último, porém, não menos importante, acho que talvez esse seja até o mais, assim, né? O mais, o mais, mais... Mas o quê? Mais o quê? Mais o quê? Como eu vou fazer isso? Talvez seja o mais desejado entre as mulheres agora, o Dr. Rícino. Amiga. Como eu queria isso? Por quê? O óleo de Rícino é muito pesado pro meu cabelo. Vocês sabem, né, que meu cabelo é fininho, né? Aquele cabelo volumoso. Então, o óleo de Rícino fica com o cabelo meu pesado, sabe? E eu não gosto também muito do cheiro do óleo de Rícino. Embeleze, peça um favor de lançar um potão. Dr. Rícino é um tratamento ultra profundo. Pensando em você, pra você não apelar mais fora a vitamina T, tá? Que é a tesoura. Então, você não precisa mais disso. Seu cabelo, a partir de agora, vai ficar lindo e gigante. E eu tô doida pra utilizá-lo, gente. Doida, doida, doida. Ele contém óleo de Rícino. Ele tem ação. Um minuto! Não creio. E olha, gente, ó. Vou fazer resenha em breve com o Tomás pra você. Foi isso, gata. Espero que você tenha gostado. Deixa aqui embaixo qual que tu quer gostar da primeira resenha aqui pra esse canal. Um super beijo. Até a próxima. Tchau. Fui. Mas eu volto. E compartilha esse vídeo com as amigas, tá?